E foi divulgada hoje a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS 2014. A relação, que é uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal, mostrou que no ano passado foram geradas mais de 620 mil novas vagas de emprego no país. O número de empregos gerados em favor das mulheres foi superior ao dos homens, tanto quanto os salários e raça-cor. Os negros e pardos tiveram também um número maior de geração de postos de trabalho nesse período. E nós tivemos um aumento real do salário mínimo e, por vias de consequência, também se expandiu para todos os trabalhadores brasileiros no aumento real dos seus salários acima da inflação. Então tivemos ali números interessantes, todos positivos, e que demonstram que nós temos, nesse período de dificuldades, condições totais de fazer medidas, ações que voltem a restabelecer a capacidade de investimento no país e a geração de emprego por vias de consequência. Obrigado. Obrigado.